E aí começou, a gente alugou o terreno em dezembro de 2009 e a Carpoint Orlando abriu ali em janeiro, fevereiro de 2010. E aí que a gente começou. E assim, foi realmente um começo duro. Foi um recomeço para você ter a segunda ou terceira vez já. Segunda, né? Você veio em uma, voltou. É. E aí foi, e aí foi, a gente começou. Qual a idade que você tinha na época, Maurício? Quando eu vim para os Estados Unidos, 41. E quando recomeçou com a Cris? 2010, 13 anos atrás, 46. E aí começamos, cara, mas assim, começamos bem assim, tipo, com 75 mil dólares na conta. Apertadinho, aham. Dez carrinhos assim, bem sem vergonha. Eu, a Cris e o mecânico. Foi isso. E ainda tem o dinheiro de pagar o mecânico ainda, né? Tem que pagar o mecânico e o mecânico salariado. E aí foi, e foi, e foi. Mas isso, cara, foi em 2010, né? Então, e aí a Cris, ela é, cara, ela é muito batalhadora. Ela é, assim, é trator, né? E eu não tenho essa característica dela de operação. Ela vai, opera, ela faz, resolve. Eu sou mais, assim, né? De planejar, né? De pensar, fazer uma planilha, né? Ela costuma dizer assim, fala, não, peraí, que agora tem esse problema que o Maurício vai ter que fazer uma planilha. Então, vamos ter que esperar, porque enquanto eu não fizer a planilha, nada vai ser resolvido. Ela já vai, mete a mão, resolve. É, mete a mão, resolve. Ela é rápida. Tipo, eu nunca consigo discutir com ela. Porque ela sempre está certa. Não, ela é bem mais rápida que eu no pensamento, né? E eu, assim, pra discutir com ela, eu preciso fazer uma... Um cálculo. Uma planilha, anotar os pontos, porque... E ela, não. E aí foi, então, eu tenho que ser, assim, bem justo nisso. A Carpoint é o que é hoje, a gente é o que é hoje, por essa mistura de nós dois, né? Ela também não tem paciência pra planejar, pra sentar, pra pensar. Foi uma combinação que deu certo. É, exatamente. Então, é a mais... Operar a loja, assim, realmente ela opera de uma forma que eu não tenho perfil pra operar. Operaria, como eu operei a Liberty Cars, né? Mas, é, a mão mágica dela é... E eu sempre falo que em todo relacionamento, quando a mulher mete a mão, quando a mulher é o sonhador, quando a mulher empurra o peão, dá certo, o homem cresce. Agora, quando tem mulher lerda, quando tem mulher mole, quando tem mulher que não quer saber de nada, só encher o saco, o peão não aguenta, ou ele dispensa essa mulher, porque nós homens somos diferentes. Eu falo, a mulher é muito melhor do que o homem, eu sou muito... Cara, óbvio que tem homem e mulher, são diferentes, mas não existe um cara que é bombástico, que fez sucesso, que explodiu, seja em qualquer área da vida, com uma mulher ruim. Não tem. Concordo. Não tem. Não tem. Não tem. Claro que, às vezes, depois você vê o cara coroa, ele arruma bonitinha, mas quem fez ele foi a primeira mulher, geralmente. Ah, não, não. Eu já costumo dizer assim. Você foi ao contrário. Eu digo que eu não estaria aqui hoje, ou na forma como a gente está hoje, se não fosse a Cristiane. Eu não vejo outra pessoa que pudesse trazer a gente até esse momento, porque as minhas lacunas são muitas e não é qualquer pessoa que preencheria. Então, os adjetivos dela são inúmeros e preenchem, acho que, quase exatamente aquilo que falta em mim.